Para discutir, deputado Pedro Cunha Lima. Senhor presidente, caros colegas, eu quero aqui, assim como o deputado Efraim o fez, sair em defesa dos produtores de leite do nosso país. E aí eu não falo só para esse setor específico, mas eu também quero trazer aqui uma característica que o Estado brasileiro tem em vários segmentos e com várias coisas. O Brasil tem um aspecto interessante. Ao invés de você estimular a produtividade, ao invés de você prestigiar aquele que trabalha, aquele que gera emprego, aquele que gera renda, aquele que produz riqueza, o Estado brasileiro estrangula, agigantado em sua burocracia, embriagado na sua corrupção e impede o nosso desenvolvimento. E é por isso que o nosso país está afundando. A gente está falando aqui de um programa de produção de leite, produtores de leite. Do leite faz o queijo. O queijo artesanal no nosso país precisa ser contrabandeado para poder se espalhar e para poder ser vendido. Existem queijos artesanais no nosso país. E é interessante que todo brasileiro saiba disso. Queijos que são produzidos aqui e vão competir na Europa embrulhados em roupa, escondidos numa mala. Porque o governo brasileiro proíbe essa produção e chegando lá vence o prêmio. E chegando na Europa, esse queijo que precisa ser contrabandeado no nosso país, porque a gente tem esse Estado estúpido, esse queijo vence o prêmio. Que país é esse? Então a gente tem aqui uma oportunidade, num projeto da autoria, deputado Itadeu, do senador Cássio, para minha alegria e honra, de inverter essa lógica. A gente tem uma oportunidade, talvez rara, neste projeto, com a relatoria do deputado Efraim, de inverter essa lógica para incentivar, estimular, prestigiar as nossas vocações, os nossos potenciais. E a produção de leite é um deles. Um Estado como a Paraíba precisa, e tantos outros Estados, precisa desse estímulo. E para falar um pouco mais especificamente, nesse caso do leite, a gente faz o inverso também, porque ao invés de estimular a nossa produção, a gente vai importar o leite de fora, o leite que entra no Brasil, do Uruguai, e lá tem estímulo, e lá tem incentivo. O governo uruguaio, lá, faz o que o governo brasileiro não faz. Então aqui é um reparo, aqui é um espaço, talvez raro, que a gente tem para reagir, para que a nação brasileira possa voltar a produzir, e a nossa economia possa voltar a crescer. Eu faço um manifesto de aplausos ao relator Efraim, também, por se incorporar nessa luta, a todos que estão unidos, deputado Tadeu, nesse propósito de incentivar e estimular algo importante para a nossa economia, que gera emprego e permite o desenvolvimento do nosso país. Obrigado. Obrigado.